Música Assim, assim, bate palmas, assim, 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 assim O show está sem estar a crescer, e não pode parar, estou a dizer Sim, isto é pra mim, é pra vocês, vamos todos fazer acontecer A temperatura está a gritar, sinto o meu corpo a respirar Porque eu não paro de cantar, neste show posso vibrar Este som está caliente, não tem como ficar quieto A cada já tua parceira, vai numa vingada, mas chega a espera E para quem não dançar, só tem que pôr a mão no ar E todo mundo assim comigo, vamos todos fazer Bata palmas, assim, 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 bate palmas, assim, 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 assim Bata palmas, assim, 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 assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL